O Everton de Pernambuco Fala meu amigo, tudo bem? Boa noite Oi Everton Vou compartilhar aqui a minha experiência Que foram 5 anos andando de moto Tive Lander, tive Brois Passei 3 anos andando de Brois E viajei bastante pela BR E assim, isso que você falou é tudo verdade A Brois ela não desenvolve na pista Na subida os caminhões conseguem desenvolver mais Eu chegava a 60 por hora E o caminhão ficava no meu cangote ali me cheirando Quando eu conseguia uma descida que melhorava Eu chegava a 120 por aí Mas desse dia em diante, desses momentos em diante Eu decidi que eu iria querer uma moto com maior cilidrada Eu sabia que a XR ia dar problema Então optei pela Lander Quando eu adquiri a Lander eu já estava com bastante experiência De rodar em BR e tudo mais E graças a Deus eu não tive nenhum acidente Então quando eu andei com a Lander eu fiz o mesmo trajeto Somente para poder ter a experiência de rodar ali E não ficar com o caminhão me cheirando ali Atrás fazendo aquela colada marota Que quase empurra o cara para baixo dele ali Para o lado Enfim, fiz esse trajeto, fui feliz O banco era fino, duro Mas consegui fazer, voltar rápido Então é isso Hoje a Lander tem um banco melhor Mas Eu digo que moto tem que ser de 250 para cima Para poder estar rodando em estrada E qualquer coisa que seja do tipo Porque senão vai ficar tomando fechada de caminhão e outros carros Valeu, forte abraço Beijo, Everton Muito obrigado pelo seu relato Às vezes as pessoas tomam como base Algumas pessoas extraordinárias Como os nossos colegas aqui de plataforma Que viajaram aí o mundo de motos de 100 cilindradas Teve uma pessoa que até fez um comentário Num vídeo querendo me colocar como contradição Eu entrevistei há uns sete anos Uma colombiana que veio para cá para o Brasil Numa Krypton 110 Krypton Que é uma moto de acho que 110 ou 100 cilindradas E eu fiquei muito entusiasmado com essa vinda E eu fiquei Putz, como é que você faz? Mas uma coisa É o meu entusiasmo E ver com muitos Com bons olhos Uma pessoa viajando Se colocando Na viagem Uma coisa muito legal E eu acho isso interessante mesmo Ela veio para cá para Salvador Estava no evento E eu aproveitei para fazer esse bate-papo com ela Está aqui no canal Eu fiquei realmente muito surpreso Eu tenho carinho profundo pelo Alex Tibola Que é o Murat Gente, tem muitos colegas Que eu tenho carinho profundo E eu tenho respeito por essas pessoas Que viajam De moto De baixa cilindrada Mas uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa E as pessoas As pessoas não Algumas pessoas Tentam É Por isso que internet É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado Você tem que ser coerente sempre, né Porque as pessoas Elas vão tentar Olhar alguma coisa Lá no No conteúdo que você fez lá atrás E tentar Achar algum fio Para puxar o fio E tentar desfazer o que você construiu No decorrer dos anos E tentar te desqualificar Mas aí se lasca Porque no meu caso É Tem a minha empolgação A minha É Eu fiquei muito feliz em ver A Aquela colombiana A menina, né Que hoje ela é mãe Hoje ela tem uma filha Pergunta se ela viaja hoje Ela não viaja Ela simplesmente Não parou de viajar Ela viajou Ela fez o rolê dela Ela não viaja mais hoje, não Porque ela tem a filha dela, pô Ela sabe os perrengues Que ela passou A Catarine, né Que é uma moça Uma queridíssima Ela teve neném Ela casou com Com um outro viajante também Eles tiveram a neném E há muitos anos Ela não viaja, gente A viagem já acabou Tem muitos anos A neném dela Deve ter hoje Sei lá Uns 5 anos Talvez Acho que deve ter uns 5 anos Deve ter a idade da minha filha A neném dela Então Coisas mudam, gente E uma coisa É eu fazer entrevista Trazer viajantes Como eu já trouxe Muitos viajantes De moto de baixa cilindrada Pra cá E perguntar as experiências O Teve Teve o Puxa Eu já trouxe tanta gente aqui Que Teve um Que é do Rio Grande do Norte Que foi até Ushuaia De pop São Feitos São pessoas notáveis São poucas pessoas Que tem essa coragem Que tem essa vontade Vocês entendem? Então Uma coisa É a gente mostrar Esses feitos Lindos Assim De pessoas Que são coisas legais Mas vocês já viram Tanto de perrengue Que essas pessoas passaram O risco Que essas pessoas passaram Então uma coisa É eu mostrar aqui pra vocês E também No bate-papo Que eu tive com Essas figuras Notórias Também mostrando Os perigos Mas também mostrando Uma coisa legal Mas outra coisa É eu chegar a dizer aqui pra vocês Pode comprar a moto Você pode ir pra rodovia Tá amiguinho? Pode ir Pode ir de bis Pra rodovia Pode ir de Worker 125 Tá tudo legal Pode ir Aí eu vou falar isso Pra um jovem Vou falar isso Pra um Iniciante Pode começar Com a Dominar 400 Pode começar Com a Scrambler 400X Eu não vou fazer isso São coisas diferentes Tá? Mas infelizmente Alguém vai sempre Buscar Um fiozinho solto Pra poder puxar E desfazer Todo o trabalho Que você teve Mas como eu Não Não tô preocupado Com a opinião de vocês Se vocês estão satisfeitos Ou não Eu não ligo Eu não ligo mesmo Porque se eu me preocupasse Eu não mandava vocês Pro inferno Eu não tinha A conversa que eu tenho Aqui com vocês Sem me preocupar Em ser cancelado Se vocês gostam De mim ou não Porque quem procura Aprovação Nunca conseguirá Aprovação Quem busca Amizade Não tem amigos Quem busca Atenção É porque é carente E eu não sou carente Eu não quero Amizade de vocês Eu não busco Aprovação de vocês Eu quero simplesmente Fazer o meu conteúdo Expor as minhas ideias Isso aqui é uma vitrine Que eu tô aqui Falando A rede social A internet É uma praça pública Eu tô aqui Pregando Falando Não pregando De forma religiosa Pregando Falando Dando as minhas convicções Espalhando aqui Da melhor forma possível O que eu penso Mas sem querer Palmas Atenção Carinho Se você quiser Se você quiser me dar carinho Venha me dê Mas se você Não concorda Discorde Respeitosamente Mas eu não tô aqui Querendo aprovação Das pessoas Infelizmente Alguns colegas Eu não falo Colega de Youtube de moto Não Aqui na plataforma Vem pra cá Pra querer aprovação E até colegas Mesmo Do trabalho Mas eu não tô falando isso Como Como uma crítica Mas às vezes A característica De uma pessoa Querer a aprovação Do telespectador Ou da telespectadora A aprovação E sabe o que acontece A pessoa fica refém Da audiência Então a audiência Ela vai achar Que você tem Que a audiência Acredita que tem Um joystick E se ela diz assim Vá pra direita Aí o criador Vai pra direita Vá pra esquerda Aí o criador Vai pra esquerda Não faça mais Aí não faz mais E aí você vira Um avatar Da audiência Ou seja Um bonequinho Daquele de videogame A audiência Manda você fazer O que ela quer E a audiência Não sabe Porque são Muitas pessoas Cada um Quer uma coisa E aí você fica lá Querendo agradar Ao que você acha Que é a maioria E aí quem quer agradar A um punhado Não agrada a ninguém Então o que é que eu faço Eu mando vocês Pro inferno E digo assim Se lasquem Se não gostou Vá pro inferno Se você gostou Dê sua opinião Se você não concorda Dê sua opinião Sem desqualificar a minha Como disse aqui O Fabiano Ele diz aqui Eu já viajei De 125 Dá pra ir Dá pra curtir Mas cansa as pernas Ele tá dizendo Que a bunda Fica amortecida Palavras dele Com banco duro Não é amortecida Eu acho que ele quis dizer É Vocês entenderam E a falta de potência Para subidas E ultrapassagens É a ideia do Fabiano Entendeu É a ideia dele Eu não concordo Mas ele tá deixando O ponto dele Eu digo pra vocês Não Segue a orientação Do Fabiano Entendeu Pra ele tá dizendo Que tá tudo safe Mas faz aí O que o Fabiano fez Vai viajar de 125 Vai lá Pra você ver O sufoco Que você vai passar Entendeu Ele tá deixando aí O ponto dele Mas a partir do momento Que eu fico procurando A aprovação de vocês Eu tô lascado galera Tô ferrado Pode perceber O criador de conteúdo Que busca aprovação Do seu público Ele Ele corre atrás Do próprio rabo Ele fica perdido Ele ou ela Fica perdido E aí Você percebe assim Ó galera Tive que pausar Tive que parar Porque eu não aguentei Estou com burnout O burnout Em muitos casos É Essa Essa sensação De não aprovação Estou fazendo um conteúdo Que não está agradando As pessoas Pode perceber Tá Aí fica Tipo uma onda Negativa Pro criador de conteúdo E o criador de conteúdo Começa a ficar nervoso Criador ou criadora Tá gente Não importa E eu aqui Eu lanço o vídeo Falando de uma marca De uma moto De um público Mandando vocês pro inferno Dando o meu ponto Dane esse bicho Vai ter crítica Vai ter gente Fazendo vídeo Falando mal Vai ter gente Falando bem Vai ter gente Vindo aqui no chat Pra falar Do seu ponto Contra Vai ter gente Vai ter de tudo Mas eu Simplesmente eu vou Faço Continuo bem Tá tudo certo Eu não fico Com burnout Quando eu tô Com burnout Eu simplesmente Eu durmo Eu adianto meu trabalho Durmo E venho pra cá Quando eu tô Muito nervoso Assim que eu posso Falar Ser muito mais agressivo Do que eu sou Eu não faço live Eu não faço live Pra não falar Mais bobagem Do que eu falo Pra passar Que a bobagem Aqui Se eu vou falar Mais bobagem Ainda É melhor não fazer live Que eu vou falar Mais bobagem Do que eu falo E aí eu não faço live Porque às vezes Eu tô meio nervoso Por outras coisas Pessoais Ou por situações Que a própria Rede social Ela faz Faz Às vezes eu tô Gente Às vezes eu tô nervoso Pela estupidez De vocês O que vocês escrevem As bobagens Aí eu fico tão nervoso Que eu fico assim Putz eu não vou fazer live Hoje não Porque é muita bosta As pessoas são muito idiotas Elas não entendem Ou elas distorcem Então é melhor Não falar nada Eu vou ficar quietinho Aí amanhã eu tô mais calminho E aí eu não faço live Mas ultimamente Eu tenho O mês passado mesmo De julho Eu fiz live todos os dias Por quê? E olha que teve muito vídeo polêmico Teve muita opinião contra Teve coisas E eu continuei fazendo Por quê? Porque aí tá tudo certo Não me incomodei Eu tenho cada vez menos Me incomodado com a internet E tá tudo certo Porque minha vida tá boa Minha vida tá legal Eu tô trabalhando Tô vendo os frutos Colhendo frutos positivos Tô fazendo a minha parte Principalmente com os jovens Eu tenho cada vez mais Falado com os jovens Isso aí tá me deixando muito feliz Tem vindo os jovens pra cá A molecada aí de 20 anos Tá vindo pra cá Tá me ouvindo Pra mim isso é uma vitória Eu falar com a molecada Que é sensível demais Os jovens de hoje São muito sensíveis Eu tenho um filho Que tem 11 anos Meu filho é muito sensível Vocês acham que eu falo assim Com meu filho? Eu não falo não No dia que vocês me virem Com meu filho Vocês vão me ver Eu sou um idiota Com a minha filha Eu sou um idiotão Eu falo com meu filho Manso Mancinho Eu falo manso Os jovens de hoje São muito 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 sensíveis Você tem que falar Com muito cuidado Mas aqui na internet Como eu tô falando Com vidas Que vão usar moto Eu não posso ficar falando Manso Doce Eu falo com meu filho Manso Doce Porque meu filho Não tá na moto Mas no dia que meu filho Começar a andar de moto Eu vou dar um choque Dar um Sabe Umas puxadas Mesmo Dizer assim Opa Presta atenção menino Porque aqui É moto Galera Moto É perigoso Muito Gente É perigoso Eu já passei 15 dias Numa Enfermaria Com um monte de gente ferrada Por causa de moto De acidente Não É brincadeira Você cair de moto A 60 por hora Você vai machucar Alguma parte do seu corpo E demora pra recuperar Não é brincadeira Moto É perigoso Não caiam na ilusão De vocês virem os canais O cara acelerando Porque a moto é massa E zaz No dia que você cair Você vai pensar assim Lascou Danou-se O tempo que você demora Pra recuperar Ó Aquela sensação A adrenalina liberando A dopamina E o baralina A zaralina toda É fugaz Dura segundos Mas a queda E a dor Que você vai sentir Vai levar meses Às vezes anos E às vezes A vida inteira Tá bom Então esse é o meu trabalho E aí Os sensíveis Já sabem né Este canal é prejudicial Pra pessoas sensíveis Se tem o perigo Tem o aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada Frente De zero a cem A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura Na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje me amando Tem quase os dez Vento o olho no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tem o aviso Grande vira as fotos Se tem o aviso Senta o ônibus Essa estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto Tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com o cavalo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto Tem quase os dez Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tem o aviso Se tem o aviso Se tem o aviso Isso é um aviso Sua estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os três